As pessoas que vivem no bairro Capitão Eduardo, na região nordeste de BH, começam a enfrentar problemas quando colocam o pé pra fora de casa. Ruas esburacadas. Em algumas delas, corre esgoto a seu aberto. O bairro a bairro esteve lá e interditou o local. Vamos lá! Pra chegar até o bairro já foi bem complicado. Olha as condições da rua. De terra e completamente esburacada. Pra andar de carro aqui é uma peleja. Tem que tomar muito cuidado. Daqui pra baixo não dá pra descer de carro, mas agora é a pé. Você já viu aí que foi bem difícil chegar aqui no bairro Capitão Eduardo. Então é isso. O bairro a bairro desembarcou no bairro Capitão Eduardo, região nordeste da capital. Corajoso esse motorista, hein? Conseguiu? Com cuidado. Será que eu consigo falar com ele? Peraí. Motorista! E vai, vai descendo. Que Deus acompanhe ele, né? Dá muito prejuízo pra gente, né? Estraga o carro da gente, igual aí quebrou o canto de descarga hoje mesmo, de manhã cedo. A rua é muito ruim, é perigosa mesmo. Igual um dia desse pra trás eu vi a dona caindo. Vocês que são moradores aqui, hein? Como é que é conviver com esse problema diariamente? É luta atrás de luta, viu? A gente tem que ficar mandando jogar caçamba de enturo pra tampar os buracos pra gente conseguir sair. Precisar de um socorro aqui faz como? Chega no trabalho sujo. E seu filho, né? Você tá falando que é o caminho da escola. Chega na escola suja também. Todos os dias. Não tem meios aqui de transporte que a gente tem que descer e pegar lá embaixo. A gente não tem Correios. A gente tá no Ministério Público também correndo atrás de Correios. A gente tá esperando a legalização das ruas, arrumar tudo, porque o Correio já ficou de entrar aqui pra nos entregar as correspondências, mas só entrega mediante a rua estar asfaltada. Este vídeo mostra como a rua fica na época de chuva. Olha a situação dessa rua que eu te falei que está acontecendo. Olha bem pra você ver, ó. Desce muita água e com muita força, olha só a enxurrada. Olha pra você ver aí, ó. Entendeu? E ela cai lá embaixo na ponta lá, ó. Aqui tá um absurdo esse negócio aqui, viu? Não pode acontecer isso. Eu escorreguei, caí, né, no buraco e atravessar ali, que é uma água cedo doido que desce ali. Aí quase que eu rodei, né, gente? Complicado, hein? Complicado. Aqui é questão de risco humano mesmo. Aqui é questão de risco humano mesmo e pra sair, pra levar a criança pra escola aqui é o maior sacrifício. Não tem nem como sair com o carro quando tá chovendo. Complicado andar por aqui, né? Você tá com uma dificuldade aí pra andar? Tô, eu convirei meu pé. Pegou um cabo de vassoura aí e tá tentando te ajudar, pelo menos. É? Boa sorte, viu? Cuidado aí. A Maria foi atropelada em janeiro de 2020 quando ia para o trabalho. Quebrou a perna e o joelho. Desde então ela sofre com os problemas de saúde. Aí eu morava em outra rua, aí eu fui morar aqui. Aí, depois disso, eu tô tendo muita dificuldade porque eu desço com cadeira de roda, eu não consigo andar sozinha, entendeu? Aí é difícil demais. O quanto que uma rua prejudica, né? Se a senhora passa mal e ir, falou de cadeira de roda, ambulância, não consegue vir aqui pra resgatá-la. Não. Isso aqui não é uma bica d'água igual a gente vê interior, não, tá? Não pode fazer assim, beber, não. Isso aqui é... Vocês estão rindo por quê? Isso aqui, né? Olha o cheiro. Isso aqui, né? Aqui, ó. Dá pra ser sem bica de interior, né? Não, viu? Hum! A gente tá vendo aqui é um buraco, né? Tá com bastante água, é de esgoto. O que aconteceu? Entupindo constante. Então, a gente vem e desentopa... Mas o senhor disse que é uma rede clandestina de esgoto? Sim, de esgoto, que nós fizemos aqui. É porque quando entope... Aí vai voltando. Volta no vaso sanitário, dentro de casa? Volta. Chegamos, então, na parte baixa aqui da rua. Gente, isso aqui é um lixão aberto. Isso aqui é um bota fora, né? Vem de fora aí, o pessoal traz e joga aqui. Fazendo aqui de um descarte e a gente fica aí à mercê de gato, cachorro morto. Eles jogam tudo aqui nesse lugar. Vergonha de chamar a visita pra ir na minha casa. Não é vergonha da minha casa, da rua. A entrada da minha rua. Essa rua, esse bairro, tem gente. Não tem animal, não. Eu acho que o prefeito tem que ter uma responsabilidade, junto com as suas administrações regionais, que cuida da comunidade. Posso interditar, sim ou não? Sim, pode. Vamos colocar aqui e me ajudem? Vamos colocar aqui perto da lixeira. Que é bom que é o início da rua. É isso aí. Interditado, gente. Interditado, então, Capitão Eduardo, região Nordeste de Belo Horizonte. Alô, Prefeitura, alô, Copasa. SLU também, né? Atenção aqui para os moradores, que estão indignados com esse problema. Vamos lá. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que uma parte dos problemas mostrados na reportagem fica no bairro Montes Claros, que inicialmente foi uma área de ocupação irregular. Existe um planejamento para implantar toda a infraestrutura no local. E o processo está na fase de assinatura com o Banco Mundial para a liberação do dinheiro. Um paliativo foi feito no ano passado com o patrulhamento de 40 ruas. Esse trabalho deve ser retomado este ano. Ainda de acordo com a Prefeitura, a coleta de lixo é feita três vezes por semana. O serviço de barrição, pelo menos duas vezes por mês. E a capina é trimestral. Mas a Prefeitura chama atenção para o depósito clandestino de lixo em tudo. Na semana que vem, a equipe de fiscalização regional Nordeste irá intensificar a vistoria no bairro.